E hoje também é o dia nacional da adoção. Atualmente, mais de 4 mil crianças e adolescentes estão na fila da adoção aqui no Brasil. Ainda são muitos os desafios para reduzir esse número. O segredo talvez esteja no amor. Adotar é um ato que preenche a vida tanto de quem é adotado quanto de quem adota. Hoje ele tem 6 anos e esbanja saúde. Mas quando o Matheus surgiu na vida da Nilda, aos 7 meses, a história era outra. Ele estava com bronquite, pneumonia. Aí a gente levou ele para o hospital, aí fez o tratamento, tomou os remédios. E o Dima e sarou rápido. Dos 7 meses até os 4 anos de idade, foram incontáveis idas e vindas do Matheus. Por várias vezes, a mãe biológica tentou ficar com ele. Eu queria só cuidar, mas nesse tempo eu já não queria que ela levasse mais. Mas não tinha como eu segurar. Eu acho que como ela era mãe, eu acho que ela tinha os direitos dela, né? Nilda tem mais 3 filhos biológicos. O Matheus já é um do coração, mas ela não vê a hora dele também ser nos documentos. Dá para sair já a adoção dele. Ele é seu filho? Com certeza! O Benjamim é literalmente do barulho. Chegou para agitar a vida da Jaqueline e do Tiago aos 52 dias de vida. Mãe e pai sempre sonharam em ter um filho adotivo. Desde que a gente namorava, sempre já foi um desejo nosso de ter um filho por adoção e ter um filho biológico também. Durante muito tempo, Jaqueline fez um tratamento para engravidar. Durou 12 anos. Quando parou, descobriu que seria mãe novamente. É o segundo milagre. Porque para nós, o Benjamim é o nosso primeiro milagre. Porque a adoção também é milagre. Foram 6 anos de espera até a chegada do Benjamim e serão pelo menos mais uns 3 meses até o nascimento da Elis. Essa é uma família que aprendeu a esperar. E o desejo da Jaqueline e do Tiago é adotar mais uma criança. Tanto que eles já estão na fila de espera. Não sabem em quanto tempo isso vai demorar. Mas a certeza que eles têm é que estão prontos. Quem vai definir a quantidade de filhos para nós é Deus. Se ele tem essa adoção para nós, vai vir. Se não tiver, não vai vir. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, Existem em todo o país 33.102 pessoas habilitadas para adoção. E 4.104 crianças e adolescentes aptas para serem adotadas. A barreira para organizar esses números tão diferentes está no perfil de adoção buscado pelas pessoas. Por exemplo, 82% só aceitam crianças até 6 anos. E somente 4,2% aceitariam uma criança negra. Existem burocracias no processo. São necessárias. Na prática, há muitas responsabilidades. Mas também há a possibilidade de viver um amor incondicional e transformador. Eu não precisava gerar. Que com o Benjamim eu estava totalmente feliz, realizada como mãe. Ele é como se ele tivesse nascido de mim. É Deus que manda para a gente. Ele fala assim, isso aqui é seu. Pega, cuida. E é o que eu faço. É bem isso. É Deus que manda. Eu estou até arrepiada. E adotar é um ato de amor. São histórias que a gente faz questão de trazer num dia como esse para que as pessoas possam se sentir também sensibilizadas. E quantas e quantas crianças estão na fila de adoção. Hoje o número é enorme.